E aí galera, Tubarão na área trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de last day, último dia na terra Esse vídeo aqui é um dos vídeos mais foda do canal, mais top Então vamos bater uma meta aí de 16 likes nesse vídeo que eu sei que vai ser show de bola, beleza? Galera, é o seguinte, hoje eu vou tá abrindo um total de 51 habilidades em busca do bolso, galera, do bolso Vamos abrir aqui, ó, a da floresta, nós temos 12 pra abrir, nós já abrimos 4, 16, um total de 16 aqui, beleza? Mas olha essa criança aqui, falta um 28, não abri nada, eu tô atrás do bolso Se eu não achar o bolso aqui eu vou farmar 24 horas na pedreira pra conseguir essas experiências, galera Esse tempo todo jogando e nós temos essa daqui, ó, habilidade também de carvalho lá, tá galera? Nós temos essas daqui que a gente tá indo direto lá, direto e vamos que vamos que a parada vai ser insana Eu broto like, galera, broto like Outra coisa, eu tô postando vídeo de Free Fire e vou começar uma série de Fortnite Conto com o apoio de vocês, deixa no comentário aí, hashtag apoio, beleza? Hashtag apoio, quero ver geral fechadão com tubarão Então vamos começar aqui, que é o seguinte, tá aqui, só vou abrir essas três, não vou abrir as outras, beleza? Só essas três aqui, vamos começar aqui O que? Eu queria essa parada aqui, ó galera, correr, mas vamos ver De repente não vem, né? Porque é difícil, cara, é difícil Mas depois que eu completar eu vou focar na floresta ali, ó, show de bola, beleza? Esse aqui, ó, caminhante, só a velocidade de movimento até pelo mapa aumentou 6%, beleza? Vamos lá, vamos lá, ó, vamos ver galera Ah, moleque, esse vídeo tá top Criação de cachorros, só a chance de conseguir um filhote de alta categoria ao cruzar cães aumenta em 3% Aí sim, galera, aí sim a parada tá ficando loucamente insana, beleza? Porra, pensei que havia, malandro? Madeira, cara, bolenha, você tem 6% de chance de receber uma tora a mais, beleza? Show de bola, isso é bom pra gente fabricar nossas paradas ali, cara Fazer nossas tabas, fazer nossas carvões aí, beleza? Delinquente, você arromba fechaduras 7% mais rápido É, isso daí, vamos lá Que fechaduras são essas que eu não sei, tá galera? Não sei, beleza, de novo, ó, 14% Tem muito ainda pra gente abrir aqui, cara, tem muito pra gente abrir aqui, ó Cachorrinho, beleza, 4% Ah, moleque, broto, like, galera Que essa vai ser massa demais, ó, cachorrinho de novo 5%, beleza Caraca, juntei, juntei mesmo, cara Mas não tava aguentando, cara Queria completar 100% ali pra conseguir o bolso Mas eu acho que com 28 a gente consegue, cara De novo a criação de cachorro aí, tá top, hein, galera Tá top, eu tô com vários cachorros lá Acho que eu vou trazer um vídeo mostrando pra vocês Olha isso, rapaz, só dá uns cachorrinhos, cara Só dá uns cachorrinhos aí, beleza? Vamos lá Vamos lá, vamos que vamos que a cobra vai fumar Quase, galera, quase Moleque Vamos lá, vamos lá, vamos lá Ah, pula pra madeira, né, cara Pula pra madeira, impressionante isso Mas tá maneiro, não tem problema não A gente vai completar ela 100% em breve, galera Em breve a gente completa ela 100% aí, ó Fechou aqui, ó Tá vendo, ó Aprendemos todas aqui que nós temos aqui, ó 6 com 7, beleza Da moto a gente já tem Show de bola, tá maneiro Beleza Aí agora só vou fazer essas duas aqui As outras a gente vai fazer depois Em outro vídeo Porque nosso foco é esse aqui Vamos nessa daqui primeiro, galera Vamos nessa daqui Pra gente poder ver aqui, ó 2 4 5, galera 5 E nós temos 11 aqui Vambora Vamos abrir aqui pra gente poder ver aí, ó Ó O que a gente consegue, ó Opa É... Esfolar Você tem 4% de chance de receber uma pele bruta Adicionar Beleza Da... Da raposa Beleza Daqueles animais lá Que a gente vem invadindo lá E vamos que vamos, tá A tora de carvalho também é boa, galera Ó A tora de madeira Você tem 6% de chance de receber uma tora adicional, tá Isso é muito bom também Pra quem farma muito igual o tuba aqui É show de bola, tá, galera Outra torinha ali Temos 8 ainda pra abrir aqui Temos 8 ainda pra abrir aqui Show de que vamos Haha, moleque Será que vem coisa boa, galera? Será que vem coisa boa? Brota o like aí, galera Esse vídeo aqui é topzera demais Caraca, 51 abertura Se eu fosse abrir as outras ali Se dá muito mais, beleza? Madeira Madeira 10% aí Só vem ela, cara Só vem ela Impressionante isso E vamos lá, cara Vamos lá Mas a nossa aí O que eu quero mesmo é o bolso, cara O que eu quero mesmo é o bolso Beleza Conseguiu assim, ó Vamos ver Só velocidade Movimento A pé Pelo mapa Aumenta em 3% Ué Mas não já tinha essa parada na outra? Isso que eu não entendi Acho que já tinha, hein? Será que é por esse mapa aqui? Vamos lá Na floresta Acho que já tinha essa habilidade aqui Será que é repetida? Depois eu vou até observar lá De novo Aumentou pra 6 Vou até observar lá Na parada lá, tá? Vamos que vamos Galera Quem quer série de Fortnite No canal aí Beleza Dá essa moral Você gasta 12% de combustível A menos ao dirigir a moto Pô, 12% é 12% Né, malandro? É topzera demais, né? Opa Tora de Carvalho aí Beleza Aumentou pra 12% Aí chance, né? Vamos ver aqui agora Tora passou Combustível 18% Rapaz Nossa moto vai o quê? É, parece que Bateu um garra na moto, né? Faz até aquela Ó, bagulho da pele de raposa 6% aí E vamos lá Vamos lá Caraca Malandro Uh Quase, galera Quase prendemos aqui 7% Depois a gente vai aumentando aqui A gente tá farmando direto É agora, galera É agora Nenhuma habilidade adquirida aqui Temos 28 Caraca Eu tenho que conseguir, cara Se eu não conseguir esse bolso aqui Cara, eu vou cair pra dentro nesse feriado Ó, eu tô em casa Hoje, sábado Domingo e segundo Eu vou cair pra dentro pra limpar essa porra Vai ser 24 horas na pedreira, malandro 24 horas na pedreira Beleza Ó, foco Você tem 1% de 1% a mais de chance De um evento especial no mapa Isso é topzera demais Beleza Topzera demais Vambora Isso aí Caraca, moleque Hi, hi, hi Ó, 2% na Naquela atadurazinha ali É bom Não é ruim Tá show de bola Beleza Vamos lá, galera Vamos lá Porra, essa parada aí Eu não preciso disso, né, cara Mas a gente tem que completar Não tem jeito, né 24 ainda pra abrir aqui Ó, show Foco Você tem 2% a mais de chances Ah, é do evento, né Do eventozinho Beleza Vamos ver aqui, ó Que a gente precisa Ô, ô Eu pensei que ia, cara Olha aqui, ó Amizade animal Você aprende A evitar animais perigosas Ao explorar a região montanhosa E aqui Caraca, malandro Essa daqui Caraca, passou Tinindo, malandro Tinindo Ha, ha, ha Moleque Que isso, cara Vambora Vambora Que quase, malandro Quase, quase, quase Pera aí Opa, opa Passou direto ali Eu, eu Com certeza Ah Com certeza Eu devo completar todas aqui Pelo menos essa daqui Se não vier esses dois aqui, né Beleza Temos 20 ainda Show de bola Aprende aí, tuba Aprende aí, tuba Aprende aí, galera Eu quero ver vocês Hashtag até o final Que é emocionante Essa parada aqui, malandro Olha isso Vambora, vambora Vambora Sem enrolação, né, tuba Sem enrolação Atadura aí, ó 6% Tá bonito Não tá ruim, não Tá top Beleza Opa Do foguinho Mania de limpeza O cuspe do zumbi Tem 4% menos E aí Show de bola Que zumbi Cuspindo na gente É chato pra caraca Malandro Agora Ficou show Caraca, malandro Será? Já tem que dizer Que isso, cara Não vai vir, cara Putz, grilo Malandro Meu Deus do céu Que zueira é essa Que fia Libera o bolso aí Igual os outros Rápido, cara Olha lá Quando para ali Ela vai pra outro Malandro Aí 8% Já tô ficando nervoso Aqui, galera Já tô ficando bolado Com a Kefi, cara Olha lá Meu Deus do céu A Kefi tá de brincadeira Com o tuba, cara A Kefi tá de brincadeira Com o tuba Olha isso, galera Olha lá De novo Pedra, cara Minério de ferro Meu Deus do céu Não acredito nisso Vamos Olha lá Putz, grilo Mas tá maneiro, galera Tá maneiro Tá maneiro Beleza Olha lá 7 agora Cara, temos 10 com essa Que tá girando aí Temos 10 com essa Que tá girando Será que vai vir? Viu o bagulho Da atadura aqui Beleza São quantos, cara? Nem sei quantos Que são Acho que são 32 de experiência, né? É, são 32 de experiência 10, 10 5, 5 1 e 1 É isso mesmo Isso mesmo Caraca, cara Que macumba É essa, malandro? Porra Que fita Carne de pescoço Não libera o bolso Nem correta Braba, malandro Que isso, cara Pera aí Vambora, tuba Que isso Não acredito nisso, malandro Não acredito nisso Meu Deus do céu Moleque Caraca, malandro Sério isso, cara? Aqui não vai vir o bolso? Compa, aqui já completou 20% Aqui falta uma É, malandro Não vai vir não, hein? Não vai vir não, ó Completou aqui, ó Não, não completou não Beleza, show Não acredito, cara Não, isso daí é cobardinha Pra tu gastar dinheiro, cara Na moral É a parada aí Completou ali É a parada pra você gastar dinheiro Com certeza, malandro Com certeza Vamos lá Completou aqui Restou essa uma aqui Essa daqui deve ser 5 também Então vai ficar faltando Mais do que eu imaginava, cara Mais do que eu imaginava Ah! Moleque! Que que é isso? Na última Não acredito que sim Ah, moleque! Caraca Eu já tava desacreditado, malandro Não acredito nisso O bolso é nosso, galera O bolso é nosso Rapaziada, que fi Eu te amo, que fi Mil likes nesse vídeo Quem assistiu até agora Coloca hashtag Até o final Que foi emocionante Eu já tava Não acredito Não, na moral Eu já tava desacreditado, malandro Na moral Eu já estava desacreditado Não, na moral Caraca, moleque Que lindo Melhor vídeo do canal, malandro Melhor vídeo do canal Cadê? Vamos equipar aqui logo Caraca, malandro Tubarão é carne de pescoço Soa tudo Na última Na última Não acredito nisso, cara Não acredito Pronto, like de vocês Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo aí Valeu, olha isso Tamo junto Abração Fui